A Câmara de Guarulhos realiza a sessão ordinária de número 70 na próxima segunda-feira, dia 27. Na pauta do grande expediente, há 71 itens. São 19 requerimentos para serem discutidos e votados e 52 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia, são oito itens. Quatro deles já têm os pareceres das comissões e podem, de fato, ser votados em plenário. Entre eles está um projeto que institui o programa PET Eterno aqui no município. Logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias com seis projetos de lei em pauta. Um dos destaques é a votação do item, que altera a estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho. Um outro projeto que pode ser votado reconhece a utilidade pública do Instituto do Câncer Luta pela Vida. Então não deixe de conferir. É nesta segunda-feira, dia 27, a partir das duas horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí E aí